Hello! Meninos! O vídeo de hoje é pra mostrar os presentes que a Maria Clara ganhou no aniversário dela Que ela fez aniversário de 3 aninhos, né filha? Muito bem, 3 aninhos E a gente vai mostrar alguns presentinhos que ela ganhou, tá? O primeiro presentinho foi esse daqui Esse brinquedinho é muito legal Ele é uma partinha Ela muda e muda o rostinho É Quando aperta aqui a coroa Quando aperta a coroa dela, ela muda o rostinho, ó E tem rostinho feliz e rostinho com sono E quando aperta a? Estrelinha Estrelinha Ela fala Ela fala A rostinho A rostinho da natureza A rostinho da natureza A rostinho da natureza A rostinho da natureza Senta aqui pra gente mostrar o outro E o outro brinquedinho ela ganhou do Dindo dela Ah, essa daqui ela ganhou do Dindo, que é um bebezão, ó E aí, ela tem chupeta, né? Tem a chupeta Tem a chupeta A chupeta Isso daqui é pra prender, pra não perder a chupeta E coloca-se na roupinha pra não cair É Né? Tem aqui, olha, a faixinha de cabelo Né, filha? É É um bebezão, né? Você gostou? Não, 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 não É pessoal já É pessoal já Esse batom aqui é pink Esse batom é pink Que é da mamãe Esse presentinho aqui É muito legal, né filha? Esse aqui é do Masterchef É o cooktop do Masterchef Aí, olha só Ele é assim, né? Você põe ele numa bancadinha Numa mesinha Pra criança brincar Aí tem a frigideira E? Isso aqui é a tampinha E isso aqui é o memelo É, a panela Isso aqui é o de chefe É, é do Masterchef Júnior Muito legal, né gente? Tem a panela e a frigideira Aí ela se amarra E tem os botõezinhos aqui, ó Como se fosse um fogão mesmo Os botõezinhos É, pra ligar, né? Quer te ligar, te ligar Tem um monte Tem um monte? Senta aqui pra gente mostrar o outro, então Tem também esse daqui que ela ganhou Que é o chinelinho da? A Frozen Da Frozen Da Frozen Muito legal, olha só Tem também esse daqui que ela ganhou Olha só que legal esse daqui De quem quer esse daqui? Da Frozen E essa aqui é a roupa azul A roupa azul E essa roupa verde É, da Frozen Roupa azul E a roupinha verde delas, né? E aí, olha só Mais de 50 adesivos Que ela já colou tudo aqui Né, filha? E tem um monte de desenhos pra colorir Olha só Tem um monte aqui de desenhos pra colorir Mostra embaixo Mostra, filha Olha só Olha só Que legal, né? Isso daqui é maravilhoso Pra eles ficarem pintando E não pintarem a parede, né? E vem com lápis, olha Lápis memelho Vem lápis verde Tem vários lápis Né, filhinha? E agora esse daqui Vamos mostrar esse daqui Vira aqui de frente pra câmera Esse daqui É muito legal Também é um livro Que canta musiquinhas E aí Tem um microfone pra você cantar Né, filha? Vem pra cá Mostra aqui o microfone pra cantar Isso E tem a história também Põe aí o microfone Muito bem Dá licença aqui Ó Daí tem a história aqui Pra você contar pra criança Né, filha? Do Aladim Tem um monte de historinhas E tem as musiquinhas de cada historinha Aqui na frente pra você colocar Né, filha? Tem dois Tem mais um E acabou Olha só Divirta-se cantando 20 músicas sobre amor e amizade Aqui é o telefone Microfone É de apertada Daí aperta aqui na frente E canta a musiquinha Essa Ó Olha só Tá tudo distante Legal, né? É Aperta a outra É assim É Muito legal Tem também uma bolsinha de sorvete Que ela ganhou da vovó Né, filha? Tem também, ó Um arquinho de coroa Né, filha? Aqui Mostra lá Muito bem E tem as pulseirinhas Pra colocar no braço também E que mais, filha? Acabou? Acabou Gente Esses foram alguns dos brinquedos que ela ganhou no aniversário dela Espero muito que vocês tenham gostado, né, filha? Você gostou dos presentes? É? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal De deixar aquele joinha Se inscrever no canal Tchau Aqui tudo no canal Aqui tudo no baixo Tchau